Não me pergunte por que é que estou chorando Não me pergunte por que estou sofrendo assim É que a saudade que eu sinto me apavora Não vejo a hora desta dor chegar ao fim O meu castigo é beber apaixonado Fui desprezado por alguém que eu amei Eu não consigo aceitar que o outro homem Seja o dono da mulher que eu mais amei Se ela soubesse o quanto eu estou sofrendo Vivo bebendo dia e noite sem parar Por mais que eu beba ela não sai da lembrança Tenho esperança de um dia ela voltar Sentou na mesa e mais um copo de bebida Em minhas mágoas eu começo a afogar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Ah o sofrimento que não se acaba meu Deus do céu É só enchendo e derramando O meu castigo é beber apaixonado Fui desprezado por alguém que eu amei Eu não consigo aceitar que o outro homem Seja o dono da mulher que eu mais amei Se ela soubesse o dono da mulher que eu mais amei Meu sofrimento seguiria se acabar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Amém